Gravar XML no banco, no bed, é uma boa prática? Cara, eu não vejo problema nenhum de gravar XML no banco, até acho mais seguro. Inclusive, tem gente que aproveita e compacta o XML antes de gravar, porque daí ele ocupa menos espaço, ele incha menos o banco de dados, certo? Grava lá no blob texto. Inclusive, tem aula dentro do Prime que te ensina o seguinte, você, por exemplo, passa o XML para o parâmetro de uma proceder, vamos supor, ou dá um insert direto na tabela de NFE, passando só o XML, passa só o XML. Dentro da tabela NFE tem um trigger que vai observar se o XML está, se o campo XML está preenchido, se estiver preenchido com o XML que você passou, ele faz uma leitura numa tabela de configurações falando assim, procura tag tal, joga para o campo tal, tag x, campo tal, tag y, campo tal, tag z, campo tal, dá a tabela mestre. Agora vamos para os itens, então pega tag tal, manda para a tabela item tal, daí pega a quantidade, daí valor unitário, valor total, desconto, frete, seguro, outra despesa, imposto, pá, 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 você pode configurar tudo configurado. Tem uma tag nova no XML, preciso mexer no código? Não, você entra a tabela de configuração e fala assim, a partir de agora começa a ler essa tag, joga para a tabela mestre no campo tal, pronto, acabou, lindo o código. Isso tem dentro do MKFS Prime, quem entra vai ter acesso a esse conteúdo hoje, 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 hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho